Conseguimos pegar a menina que invadiu a minha casa e botou fogo. Vem, vem pra cá, eu, vem pra cá, pra cá, pra cá. Vem! Meu amigo policial conseguiu pegar ela. Trancamos ela dentro desse quarto, pois ela está desmaiada. A gente não pensou em nada, não pensou em nada, velho. Foi a única coisa que deu pra fazer agora, velho. Foi a única coisa que deu pra fazer agora, velho. Foi a única coisa que deu pra fazer agora, velho. Foi a única coisa que deu pra fazer agora, velho. Ela ia desmaiar assim, velho. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Mano, vocês ficam com medo, caralho. As caras. Puta mãe! O que foi? Não tá aqui, velho. Ela não mentiu. Não, você tá sonhando. Mano, ela tá no cérebro. Ela conseguiu fugir passando pela janela. Trancada! Es uma jaão de trocadão. MEU! $ $ $